É o Carlos Não conseguiremos ficar de pé Amanheçou agora Sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Não conseguiremos ficar de pé Amanheçou agora Sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Não conseguiremos ficar de pé Amanheçou agora Sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Não conseguiremos ficar de pé Amanheçou agora Amanheçou agora Amanheçou agora Sobre nós Sobre nós Derrama tudo que chega 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 sobre nós Não conseguiremos ficar de pé 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 Amanheçou agora Sobre tudo que chega sobre nós Sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Derrama tudo que chega sobre nós Não conseguiremos ficar de pé Não conseguiremos ficar de pé O amor é seu poder sobre nós O amor é seu poder sobre nós O amor é seu poder sobre nós Quando a coisa complica na vida da gente É marido nervoso, filho não obedece Parece como caiu na cabeça da gente A carteira vazia, todo mundo te esquece Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Recebe aí, vai falar A mão de Deus Tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra pele Quem bate de frente, quem usa pé A mão de Deus Tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra pele Quem bate de frente, quem usa pé Vitória só tem pra quem vai pra pele Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Quando a cabeça tá cheia, o sono não chega Levo pro joelho, a minha pele Começa a meia, começa a meia, começa a meia, a minha pele Começa a orar, a resposta não vem Insisto ali no joelho, você que é gato que você vê Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter miséria e foca quando a coisa ficar desse jeito É isso aí mano A mão de Deus virá, tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra pele Quem bate de frente, quem usa pé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra pele Quem bate de frente, quem usa pé Quem bate de frente, quem usa pé Bom disso, bom Jesus Eu venço Sou Deus, só Deus, só Deus DJ Crisinho Caleb Costa O canal do Remix Cosme O meu combustível Pra continuar Jesus é a tal Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com a mesa Tem dias que o peito aperta Tem dias que o paro pega Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu me encerro Que eu preciso Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o paro pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu me encerro O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu me encerro Que eu preciso Acontece em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Que jay crizinho Esse sim faz a festa Fiz um batidão Ao som dos cento e cinquenta Ninho que jay crizinho Que eu me encerro Tudo o quanto tem Porê vim Falo vanda ao senhor No som dos cento e cinquenta Ninho que jay crizinho Falou o curto, enquanto tem poder Para o bonde, Senhor Fiz o batidão, alçou dos 150 Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado Os jovens tão animados Todo mundo em sintonia Na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria Reservir se contasia Vem comigo levantando A tua mão pra Usamos 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem poder Falou o bonde, Senhor Usamos 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem poder Falou o bonde, Senhor Usamos 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem poder Falou o bonde, Senhor Usamos 150 Li o que Davi falou Tudo o quanto tem poder Falou o bonde, Senhor Bem-lava-nos, 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 bem-lava Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri